É a turma da pisadinha e o MCRD Piwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Mais uma Alô Lucas da mídia, Piseiro Cariri, rasga Chama e cê tu manda pisadinha E eu digo assim ó Piwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na base de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Sacanagem, sacanagem, sacanagem É mais uma do Aide, o sucesso Chama Aide, vai Alô Alcolina, vim de trem e trem Alô Budi do Carvaco, chama pê Piwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso Asga, e o que? Alô, atenção do paredão, paredinha do moleque Alô, Bruno Alves, alô, Black C3 O original, chama, vi